Hora de mais um combate na tela da Rey TV, MNA, e o Zugalo, Paul, the Great King, Lumi Hei. O Lumi Hei, o Grande Rei, direto de Manado, na Indonésia. Hora hoje em Jakarta, na capital. Atleta da Soma Fight Club Bali. Tem no ano a responsabilidade de tentar voltar a vencer. Representando as Filipinas, a máquina, Jean-Lomarque Sanghial. Jean-Lomarque Sanghial. Filipino, a máquina. Dois estreantes no One Championship, né? São dois lutadores que fazem... Aliás, ele faz a sua estreia no One Championship. Mais um atleta da Team Lakae. Filho de um grande técnico. Falando forte, o filho de Marques Sanghial, uma lenda. E vamos para o combate. Bom. Judge. 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 Timekeeper, ready? Round one. Partiu o combate na tela da RedeTV. Ih, rapaz, o Sanghial já partiu pra dentro. Nem terminou o barulho do gongo. Sanghial e Lumi Hei. Lumi Hei tentando mostrar mais. Já chegou mostrando. No contra-ataque. Já deixou estalado o olho do Sanghial. Luta intensa. MMA de altíssimo nível. MMA peso, Galo. E olha o Sanghial. Já partindo pra dentro. Trabalhando a direita e a esquerda. Principalmente a esquerda. Troca rápida de golpes. Lumi Hei fazendo bem o pêndulo. Trabalhando bem. Luta intensa. Na adrenalina. Do jeito que você gosta aí. São três rounds de cinco minutos. Bota pra baixo o Sanghial. Tenta se defender o Lumi Hei. Precisa vencer. Pra continuar tendo oportunidades nessa divisão do One Championship. São quatro lutas e quatro derrotas. No One. Não venceu ainda. Lumi Hei entra no cage. Muito pressionado contra um garoto. Um jovem que tá aí estreando. E mostra que tem muito potencial. Já vai pras costas. Já vai pras costas o Sanghial. Já tá procurando aquele pescocinho. Lumi Hei se defende. Queixo no peito. O braço direito eu acho que já passou. Vamos ver o ajuste aqui. Vai chamar no golpe o Sanghial. Tá perto da imobilização. Perto da finalização. O sofrimento do Lumi. Encaixou. Fim de luta. Finalizador. Muito intenso. Jean-Lomarque Sanghial. Filho de peixe. Peixinho é. Vence por finalização. Resolve a luta com um minuto e pouco. Incrível. Primeiro começou com muita energia. Dá uma olhada nessa sequência de golpes. O Lumi Hei tava meio perdido. Olha lá. Pra onde eu... O Cotô. Pro Cotô. Tentando contra-ataque. Joga pra grade. Mostra que é um lutador completo Sanghial. Bota pra baixo. Ganha a posição. Ganha as costas. E resolve com tranquilidade. Com tranquilidade. Joga, Jalô, Marque Sanghial. Vence na estreia. E mostra um belo cartão de visitas no One Championship.